A CIDADE NO BRASIL Vou deixar entrar mais uma, porque eu errei Era pra eu ter entrado antes, e eu me confundi com as coisas que eu tava falando Mas vai dar tudo certo, quem tá rodando a cidade vai vir com a casa Se liga só, vamos lá Vocês são a podridão, tão precisando me ouvir Apoiaram a escravidão, elegeram Sarkozy Fizeram a religião, muros com caco de vidro De meu mano, tá doidão com a sua pílula de êxtase No futuro terá cura, o futuro é literatura Escolástica, matemática, é mágica pura Sem assediar alunas, sem censuras No espaço mais aberto pra filosofar cultura Preciso debater assuntos como aborto e a erva O estado vai encher vocês com o máximo de merda Seus olhos vão arder, são muitos anos na caverna Precisamos de um PC que desinstale o caos na terra Apoio do social, eu não preciso educá-lo Desbloqueio é um potencial Olhem bem para os seus casos Cês criaram um animal Alguém domesticável Preconceito racial Eu realmente vou roubá-lo Vamos aos trabalhos Sela nos cavalos Samba nos cavacos Servos e vassalos Véias do passado Tudo é relembrado Nada é por acaso Todo espelho é falso Sabem quanto eu falo Sabem quanto eu bebo Mas não sabem quanto eu caio Eu vim do Cairo Mais estranho do que a Harry Eu já quis você, Mariah Ser rio do meu Ralph Cab Bruxão que nem o Harry Se quiser me queime, baby Nossa competição é desleal Eu sou o bravo, seu vene Eu sou o Maria Eu sou ele Eu sou o Lucas